Bom, então vamos para a nossa segunda conferência do workshop Vasculhando Shakespeare. Com satisfação que eu apresento a Catarina Peixoto. A Catarina, eu conheço ela de longa data. Na verdade, quando eu estava terminando o curso de filosofia, em 93, na URGS... Eu não tinha chegado ainda. Tu não tinha chegado por lá ainda? Não. Eu estava perto. Bom, a Catarina fez a graduação dela em Direito, na Federal de Pernambuco, e depois do seu mestrado e doutorado na URGS, em Filosofia, e atualmente ela é bolsista para o NPD CAPES, no programa de filosofia da Estadual do Rio de Janeiro. Catarina, muito obrigado por ter aceito o convite. A Catarina vai nos falar sobre o Mercador de Veneza. A princípio é para ser uma leitura hegeliana, ou simpática, hegel. Muito obrigado, Catarina. Tu tem o tempo em torno de uma hora, depois a gente discute um pouco o teu peito. Muito obrigado. A palavra é tua. Eu agradeço vivamente, Eduardo. Eu vou logo antecipando que... Eu vou dizer isso de novo na minha leitura aqui, que eu não sou uma literata de Shakespeare, e nem uma especialista, mas eu estudei Hegel durante alguns anos, e explicitamente esse texto, O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, é muito difícil, como eu digo, ter lido esse texto e depois se deparar com o Mercador de Veneza e não pensar a respeito de algumas das questões postas pela peça. O que eu proponho aqui é só uma interpretação de uma obra de arte, não é nenhuma teoria geral, não é nenhuma doutrina. E eu posso estar... Pode parecer bold ou muito radical, mas, na verdade, eu acho que tem um problema aqui muito sério na interpretação de Bloom do caráter antissemita dessa peça. Isso aqui não é, obviamente, uma resposta a Bloom, é uma resposta a uma interpretação que me parece extremamente superficial e que não leva a sério o tamanho, a dimensão do que está dito aqui. Lá vou eu ler. O Mercador de Veneza não é uma peça sobre culpa. Culpa está no título do meu trabalho, o destino comercial da culpa cristã e o Mercador de Veneza. Seu estatuto de comédia requer um compromisso com a mitigação da responsabilidade e da noção de obrigação. Todos mentem, ninguém é o que parece ser, todos falseiam e negociam, inclusive o que antes fora tomado como inegociável, menos o judeu. Há uma cláusula que reduz essa totalidade ao circunscrever a quem o poder discricionário da arbitrariedade consentida é concedido. Ser cristão. A comédia consiste em revelar como o ser cristão permite o escamoteio alegre e inimputável de delitos e imoralidades. Qual a linha que separa o princípio pacta sum servanda ao ponto de mantê-lo irredutível às cláusulas séteres páribus? De que é feita a vigência do direito no Mercador de Veneza? Essa linha é marcada por Shakespeare com Antônio, a figura cujo papel consiste em determinar a quem a comédia é permitida. Personagem que dá nome à peça é quem menos fala e quem não faz ninguém rir. Antônio é triste, a sua tristeza não tem explicação. Eu cito o próprio Antônio falando no ato 1. Eu levo o mundo como o mundo é. Fim de citação. Diz a um de seus amigos que fazem às vezes desserviçais. E continua Antônio. Um palco onde cada homem tem o seu papel e o meu é triste. Fim de citação. A sua tristeza é uma nota de sua natureza. Antônio é um homem bom, contra o qual não pesa qualquer acusação. Ele é um comerciante de além mar. Tem navios a caminho de vários continentes, carregados de peças valiosas. Antônio tem crédito na praça. É um rico hipotético, no qual toda confiança é depositada porque ele é generoso e intrinsecamente bom. Nada mais nos é dito quanto ao caráter de Antônio. Entre outras coisas, porque não é preciso fazê-lo. Tudo se passa como se o personagem fosse uma função de um domínio de permissividade negocial, como que o lastro para um universo seteris paribus, se assim posso dizer. Eu imagino que vocês aqui saibam o que significa isso. O princípio pacta sum servanda, ele comanda que os pactos devem ser observados. E a cláusula seteris paribus, ambas oriundas do direito romano, a cláusula seteris paribus é uma cláusula de acessão ao princípio pacta sum servanda. É uma cláusula que diz, ok, pacta sum servanda, desde que as circunstâncias sejam consideradas. Portanto, em termos filosóficos, talvez a cláusula seteris paribus seja uma cláusula contextualista. Eu volto ao texto. A literatura shakespeariana situa o Mercador de Veneza como comédia em que o antissemitismo do autor é proeminente. Eu não sou uma literata shakespeariana, não me considero uma pessoa esclarecida em relação à obra do grande dramaturgo. O que proponho aqui é uma, entre várias possíveis interpretações de uma obra de arte, baseada no modo como o filósofo alemão Hegel situa a ruptura do cristianismo com o que chama de destino do judaísmo. Nesse caminho, ficará claro que o aparente antissemitismo escamoteia uma dificuldade maior para a moralidade cristã. Em O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, o jovem Hegel estabelece uma ruptura conceitual entre dois programas teológicos que seriam, no seu pensamento, irredutíveis entre si, o judaísmo e o cristianismo. A despeito do aspecto juvenil e, portanto, especialmente obscuro do texto hegeliano, na apresentação da diferença entre judaísmo e cristianismo, podemos perceber a antecipação de uma leitura de sua filosofia do espírito, especialmente de sua filosofia da história. E, para quem conhece esse texto de Hegel, torna-se difícil não pensar nas suas lições quando se lê a peça de Shakespeare. Vejamos esta passagem no final do tratamento de O Espírito do Judaísmo, na primeira parte do texto hegeliano. Eu cito, A grande tragédia do povo judeu não é uma tragédia grega. Ela não pode suscitar nenhum medo nem a piedade. Pois ambos nascem somente do destino de um uno falso, não necessário, no qual se deixa penetrar um ser belo. Ela, essa tragédia, não pode suscitar senão o desgosto. O destino do povo judeu é aquele de Macbeth, que, saído da própria natureza, se apega a seres estrangeiros, enlouquecendo e destruindo a seu serviço tudo o que há de sagrado na natureza humana. Fim de citação. Na tragédia grega, sabemos, os seres finitos humanos são regidos cegamente por um destino que lhe é alheio. Ao demarcar que não é disso que se trata, no caso do destino do povo judeu, Hegel retira, do que está fora da natureza humana, o poder normativo sobre o destino. Mas o que seria ainda, nesta tragédia grega, o destino? Por que a noção de destino está presente nesse texto? Podemos ler, no primeiro parágrafo do livro, o seguinte tratamento da noção de destino, que é considerada em si mesma, do ponto de vista conceitual, aquela que se lê no espírito do cristianismo. Diz Hegel, eu cito, é com Abraão, o verdadeiro ancestral dos judeus, que começa a história desse povo. Quer dizer que seu espírito é a unidade, a alma que rege todo o reino dos descendentes. Ele aparece segundo diferentes figuras, no combate a diferentes forças, ou sucumbindo à violência e à sedução, ou ainda se submetendo a um ser estrangeiro. Assim, aparece a cada vez sob a forma de um ser armado e da querela, ou na maneira de portar as cadeias que o mais potente lhes impõe. É esta forma que se chama destino. Fim de citação. O destino é uma forma de imposição de regras intergeracionais a um povo, de tal maneira que sua unidade cultural e jurídica se torne não somente inteligível, como exigível. O destino é normativo, portanto, e o mesmo se pode dizer da concepção de destino do cristianismo. A diferença está na natureza da unidade do judaísmo em relação àquela do cristianismo. Trata-se de uma diferença maior que aparece na peça de Shakespeare, ora interpretada. O povo judeu se constitui em uma relação com a força da natureza, em uma oposição constitutiva, ao passo que o cristianismo acarreta uma conciliação fundadora. Isso é o que Hegel diria. Isso não é o que eu estou dizendo. Eu não tenho nada a ver com essa parte. Bem entendido, a relação aqui é teológica. Hegel está preocupado em tratar conceitualmente narrativas teológicas a fim de entender a natureza normativa que permite distinguir as duas religiões como expressão de uma só história. Para quem não sabe nada de Hegel, Hegel tem uma compreensão escatológica da história que compõe uma espécie de ordem progressiva de desenvolvimento da razão em direção ao absoluto. Assim é que podemos ler a narrativa do dilúvio e do êxodo, como o nascimento de uma identidade em pensamento, que resiste às forças brutais e indomáveis da natureza. Na resistência a essas intempéries, cujo poder submete e esmaga os homens, o povo judeu estabeleceu a distinção de poder e de preservação como abstrações separadas da realidade e, em larga medida, antagônicas aos seus ditames. É isso que está em jogo no uso das expressões uno, alma separada, querelas no absoluto. E muitas outras variações expressivas do modo hegeliano de compreender o que significa fundamentalmente um combate sem tréguas com uma opressão exterior. Tanto as intempéries da natureza como de tiranos escravocratas são exteriores. Mas não é só isso. Deus, ou o Espírito, é ele mesmo estrangeiro e metaforizado ou como combatente ou como um opressor que submete sem tréguas a todos, segundo a sua vontade. Por quê? Para o judaísmo, há uma separação consumada entre mundos e normatividade, que teria sido superada no cristianismo. Essa é a leitura de Hegel. É claro, as coisas são bem mais complicadas e um tanto enfadonhas na narrativa hegeliana do que estou dizendo aqui. E para quem se interessa por teologia, esse livrinho de juventude oferece uma oportunidade rara e produtiva de entender como uma perspectiva escatológica pode ter implicações cotidianas na relação com o direito e a responsabilidade moral. É isto que a peça de Shakespeare evidencia em uma aparente comédia, que, para o judeu, é, sobretudo, uma imensa tragédia. Como é que se pode entender essa comédia, em que o judeu vive uma tragédia e em que o cristão, aquele que é vítima melancólica e culpada, instaura ao seu redor uma comédia de pequenos negócios da moralidade, em que a cláusula Ceteris Paribus desliza como se pacto algum tivesse qualquer valor em si mesmo. Não há dúvida de que o mercador de Veneza usa o preconceito ou o racismo pura e simples para descrever o cotidiano do contexto de Antônio, que dá nome à peça. Uma das críticas que Hegel disfere contra o modo como o judaísmo se relaciona com a natureza e com o destino é a de passividade. Os judeus obedeceriam cegamente e se submeteriam dogmaticamente a comandos oriundos de fora, por seres estrangeiros, isto é, descarnados. Essa crítica atravessa a primeira parte do espírito do cristianismo e seu destino e ocupa um papel central no diagnóstico do caráter querelante e separado dos judeus em relação à natureza humana e à natureza tucur. O que se ataca é um dispositivo teológico com implicações práticas cotidianas. O compromisso com regras impostas de fora para dentro ou a despeito da consciência dos seguidores daquela crença acarretam a relação de conflito e jamais de integração entre comando e aplicação da regra. No entanto, é nota característica da ironia shakesperiana a passividade que acomete Antônio. Ele é vítima de intempéries, vítima de devedores imprudentes, Bassânio, vítima de um credor implacável, Shylock, e não se defende. Aceita seu desígnio com resignação e elevação moral. À primeira vista, essa descrição de Antônio contradiz de maneira irredutível aquilo que está implicado na leitura hegeliana do cristianismo. Antônio não seria um bom cristão? Não parece ser isso o que Shakespeare afirma. A exterioridade entre pensamento e mundo, Hegel opõe o cristianismo como solo da interioridade e da intencionalidade. E, embora neste texto de Juventude ele se refira a Jesus, o que entende como fundamental está na ideia, no que ele mesmo chama da ideia do Cristo, sobretudo a partir do que Paulo afirma. Esse tratamento aparece com nitidez nos seminários de história da filosofia condensados por Gans. Quer dizer, esse é um texto de Juventude, mas Hegel, na verdade, só vai desenvolver essa noção e vai parar de falar de Jesus e vai falar fundamentalmente do Cristo, porque o que importa para ele é o conceito, e não a figura, como ele diz, da história externa, exterior de Jesus. O que quer dizer a distinção entre Jesus e Cristo? Quer dizer que o que está em jogo para Hegel é já uma interpretação ou um conceito, algo produzido pela atividade racional, que se consolida como uma figura na história, porque acarreta uma conciliação ou uma negociação entre pensamento e natureza. A tese teológica fundamental para a perspectiva hegeliana é que o cristianismo introduziu na moralidade uma prerrogativa divina, transcendental. Deus encarnou e o homem reconheceu a sua própria consciência como um domínio possível de efetividade do infinito ou do sagrado. A separação é sucedida e vencida pelo destino do Espírito ou de Deus, que é tornar-se a totalidade refletida na realidade, para além de cada consciência, da natureza. A experiência deixa de ser uma história abstrata, separada dos ditames divinos e naturais, encarcerada entre dois domínios igualmente exteriores e se entrelaça na e com a natureza, na e com Deus. A encarnação do divino instaura a experiência do Espírito, que é a razão. E a figura teológica que completa esse movimento é a da ressurreição do Cristo. É o que se pode ver nesta passagem, eu cito. Faltava vida, a imagem pela qual se torna beleza e divindade. Faltava o divino, a comunidade de amor. A esta vida, faltava a imagem e a figura. Mas no ressuscitado, naquele que em seguida subiu aos céus, a imagem reencontrará a vida e o amor. E o amor à apresentação da sua unidade. Nesse novo reencontro do Espírito e do corpo, é a contradição do vivo e do morto que desapareceu e se unificou em um Deus. A nostalgia do amor se encontrou ela mesma como ser vivente e pode, daqui em diante, fruir de si mesma. A adoração desse ser constitui agora a religião da comunidade. A necessidade de religião encontra a satisfação no Jesus ressuscitado, neste amor configurado. Gestalt et Lieber. Fim de citação. O solo da intencionalidade é aqui aquele que resulta desta unidade fundamental entre o divino e o humano, constituída na figuração do Cristo ressuscitado. Aquilo a que pertence e a que se aplica o que se pensa e comanda o dever está no terreno de que a consciência e as regras da sua exteriorização são. Não estamos mais no terreno da exterioridade, nem no que concerne ao sagrado, nem, tampouco, à natureza. As implicações da vida encarnada têm, portanto, custos incontornáveis. Em primeiro lugar, não há realismo aqui, em sentido epistêmico. Isso quer dizer o seguinte, na língua hegeliana, O reino do espírito é um reino normativo, e não um museu ou um depósito de tradições, mas um conjunto de regras, no mais das vezes irrefletidamente obedecidas, que precedem e sobrevivem aos indivíduos, embora não lhes sejam jamais externas, na medida em que foram e são vigentes pela humanidade, instanciada em uma comunidade de crenças, cujo traço histórico determinante é o cristianismo. Isso chama-se espírito objetivo, na língua hegeliana. É esse espírito que a personagem de Antônio parece representar como fonte normativa da culpa cristã em O Mercador. Ele quase não fala. Ele é complacente e resignado, é generoso e amoroso, e é também um poderoso estrangeiro, sempre trocando, negociando, entrelaçando-se onde vai e aonde vão seus produtos e obras. O mundo do mercador é um mundo de negociações, por ele tornadas possíveis, seja como fiador, seja como objeto de execução contratual, seja como garantia da punição do estrangeiro, o não cristão, o judeu. O mercador, vale dizer, não é o Cristo, mas o reino do cristianismo, em uma leitura hegeliana da peça. Neste reino, no entanto, o destino também está entrelaçado, e, por isso, não é imune nem externo às regras. A própria natureza dessas regras torna-se contaminada ou parasitária objetivamente, quer dizer, como espírito objetivo, espírito público e normativo de uma comunidade histórica, digamos, a cidade-estado Veneza, da experiência. As portas para a prevalência contextual das cláusulas ceteris páribus sobre o caráter sagrado, judaico, se assim se pode dizer, do pacta sum servanda, estão abertas. O negociado vale sobre o legislado em todos os aspectos aqui. Em princípio, o princípio é obsoleto. A tristeza, a generosidade, a melancolia inexplicável, a culpa cristã pelo sacrifício do Messias, isso é suficiente para consagrar a intencionalidade sobre a vida encarnada. É claro que não estou dizendo que é isso que Hegel pensa. Isso é o que Shakespeare desvela ironicamente na sua peça. Pois Antônio, Bassânio, Lorenzo, Jéssica, Nerissa, Graciano e Póstia, nenhum desses personagens sobrevive ao inquérito legal, rigoroso e menos ainda a uma exigência normativa de natureza moral. Todos fingem e se autorizam a fingir, a enganar, a trapacear, a mentir, a furtar, a trair, a descumprir acordos, enfim, sem a menor, ínfima culpa. As coisas se passam como se o solo da culpa fosse o que os une e destina. Quem não tem culpa não pertence e, portanto, não está autorizado. Aliás, seguindo os passos da leitura hegeliana do espírito do judaísmo, quem não tem culpa está fora. É muito difícil aceitar a leitura de que esta peça é antissemita. A ira e o ressentimento de Shylock são não apenas justificados no domínio jurídico e social, ele foi traído, enganado, humilhado, roubado, abandonado, injustiçado, enfim, como afetivo. Quer dizer, do ponto de vista intencional, tão caro aos bons cristãos, Shylock estava cheio de motivos para sentir dor e reclamá-la. O que falta a Shylock, no entanto, é a complacência, a resignação, a aceitação, o amor. Agora, por que ele falta tanto? Porque ele não pertence. E só quem pertence pode pertencer. Isto é, negociar a sua culpa como destino comercial, desculpado. Para Shakespeare, o que parece estar em jogo é uma ironia sobre o valor da justiça como algo relativo e negociado. A figura do usurário, em princípio, o imoral, perante os bons cristãos que emprestavam sem juros, como Antônio, não pode negociar entre os que ganham, não sobre o dinheiro, mas sobre a vida dos outros. A filosofia da história hegeliana é, como é sabido, uma máquina escatológica de complacências com barbáries, humilhações e eurocentrismo que marcaram o idealismo alemão e alimentaram as acusações marxistas de seu caráter ideológico. Ainda assim, considerar essa teoria da história ilumina a leitura de um aspecto fundamental do texto de Shakespeare, a saber, o custo da vida encarnada. Para Hegel, a complacência com os povos sem história e historicamente desaparecidos da vida do espírito. Ele costuma falar que os chineses, Hegel falava, que os chineses eram uma civilização que tinha mais de 2 mil anos, mas não tinha nenhuma história. É um preço a pagar, quer dizer, essa compreensão complacente e eurocêntrica é um preço a pagar pela encarnação, pela leitura hegeliana da encarnação do Cristo, pela implicação da consciência e da racionalidade na vida institucional e política, na história, enfim. Esse preço é conceitualmente derivado da teoria hegeliana do espírito do cristianismo. Em uma frase, configurar a divindade acarreta prerrogativas e responsabilidades tão elevadas quanto. A complacência da história universal também parece contaminar a crítica ao dogmatismo dos que aceitam regras externas, enviadas em tábuas que os homens são obrigados a obedecer irrefletidamente, estejam elas em templos ou em contratos. Quando Shylock finalmente é convencido de que as regras do contrato, por ele reclamadas, estavam subsumidas em outras, com as quais ele não poderia arcar, ele é derrotado. Para Shakespeare e também para Hegel, pouco importa que as regras mostradas como hierarquicamente superiores, de fato, não fossem e não passassem de mais um expediente desonesto para destituí-lo de dignidade. Para Hegel, a vinda do Cristo teria tornado, teológica e conceitualmente, Shylock e o judaísmo, uma religião do passado, sem história nem historicidade, isto é, sem história do espírito. Para Shakespeare, Shylock é uma vítima do racismo que sucumbiu ao ódio e entregou aos seus algozes o que eles queriam. Por isso perdeu tudo. Qual a comédia nisso? Eu, sinceramente, não sei. Eu fico suspeitando que Shakespeare seja um cara do escárnio, porque, para o Mercador de Veneza ser uma comédia, Shakespeare teria que ser uma espécie de autor de uma novela das sete, uma fanfarra. E eu não consigo ver Shakespeare nisso. Qual o destino da ironia? Mas a ironia, sim, claro. Qual o destino da ironia? Quem nos faz rir? Ou o que nos faz rir nessa peça? Fora Lancelot, o bobo esperto, que parece transitar entre os mundos unicamente para desvelar os seus rejuntes de mentiras e falsificações, o que torna o Mercador de Veneza uma comédia. Diferentemente de Hegel, Shakespeare não tinha uma filosofia da história, nem parece acreditável em uma escatologia da experiência da consciência. Os bons cristãos são imorais, mas, juridicamente, eles preservam e mantêm as coisas como elas são, tristes. Esse é o destino das almas tristes, culpadas, negociar tudo neste mundo de Deus. Quem não negocia corre o risco de perder o amor, a família, os pertences, a salvaguarda, o ganha-pão e de ficar com a reputação em frangalhos como alguém inumano, como um Shylock. A sedizente comédia termina com os cristãos acertados. O bom Antônio não titubeia em aceitar negociação e excusa que lhe dá direitos para além da vida sobre o que não é seu. A peça é uma poderosa crítica da religião a serviço de estados e do uso destes da religião. E poderíamos estender essa leitura ao tratamento do racismo e do antissemitismo, que Shakespeare parece, antes de denunciar, que abraçar. É isso. Obrigada. Obrigado, Catarina. Perguntas? Bom, eu começo aqui, Catarina. Eu não entendi várias coisas, teria uma série de perguntas, eu vou te mandar elas devidamente por e-mail, mas para não tomar todo o nosso tempo aqui, eu vou te pedir para fazer dois comentários. O primeiro, assim, essa série, vasculhando o X onde X é um autor literário, tem o interesse de a gente revelar temas relevantes para a filosofia em documentos, em peças ficcionais. E também tem, vamos dizer assim, a ideia de formar um acervo aqui para o Unicinos e para as pessoas que têm acesso, vamos dizer assim, a essas discussões. Então, eu vou te pedir assim, até porque isso vai ficar registrado, que, do teu ponto de vista, você desse um brevíssimo resumo da peça, para a gente situar, pelo menos do modo como você considera a peça, porque tem muita gente que vai assistir isso e que ainda não leu, que principalmente vai ler motivado pelo teu comentário. E a segunda coisa que eu... E aí, claro, isso é muito breve, é só para você dar uma ideia para quem estiver assistindo, vai te ouvir depois, ver os teus vídeos depois, como é que você contaria essa peça em poucos minutos para alguém, o que é a peça. E a segunda, assim, essa é o comentário, vamos dizer assim, mais relevante que eu peço para você fazer. Em algum momento, tu disseste que a peça trata de uma ideia de que o negociado vale sobre o legislado em todos os aspectos. Eu acho que essa é a frase que tu usou. Isso parece me lembrar os nossos episódios aí, pós-reforma de CLT. Ou seja, o negociado vale sobre o legislado em todos os aspectos. Como é que é viver nesse mundo onde o negociado vale sobre o legislado em todos os aspectos, vamos dizer assim, do ponto de vista moral? Como é que tu enxerga isso? Claro, não precisa fazer referência ao nosso cenário político, mas, em abstrato, como é que é viver num mundo onde tudo está em negociação o tempo inteiro? Bom, obrigada pelas perguntas. O Mercador de Veneza é considerado uma das grandes peças, supondo que tem uma hierarquia na crítica sobre as peças de Shakespeare, e conta a história de um empréstimo envolto em uma série de pequenas histórias paralelas, de romances, pequenos romances paralelos, algumas interessantes, meio fanfarra, tem um elemento de fanfarra nas pequenas histórias, mas consiste em... A história de... Existe um personagem principal que dá nome à peça, que é esse personagem silencioso, muito generoso, que se define por ser um cristão. E ele dá nome à peça, mas ele quase não fala, que é o Antônio. Então, o meu ponto é que o Antônio abre um cenário de... Ele abre um domínio de negociação das coisas, porque ele é uma espécie de... Ele abre um mundo. É como se Antônio fosse a porta de uma sala que se abre, e nessa sala está o mundo de Antônio, o mundo do mercado de Veneza. Ele é um grande comerciante, ele tem vários barcos no Alemã, e ele é um grande fiador, porque ele é um cara muito legal, ele é um sujeito ótimo, etc. Ninguém sabe direito por que ele é ótimo, isso também não importa, ele é ótimo porque ele é um bom cristão, isso é suficiente. E o que acontece é o seguinte, ele tem um grande amigo, um sujeito de quem ele gosta muito, chamado Bassânio, que é um imprudente, um perdulário, um sujeito que vive de uma maneira que ele não pode arcar com isso, e que é um sujeito extremamente... como se fosse um playboy, o Bassânio. E o Bassânio pede ajuda ao Antônio, ao bom cristão, pede um empréstimo a ele, mais um, ele está superendividado, ele pede um empréstimo ao mercador de Veneza, porque ele precisa conquistar uma moça que está longe e que é uma herdeira que resolveria todos os problemas financeiros de Bassânio, mas, além disso, ela é belíssima, e ela é muito interessante, ele gosta realmente dela. Então, é o útil, o agradável, o maravilhoso, ele pede ajuda ao mercador, pede o empréstimo, o mercador não tem como emprestar, porque o seu dinheiro está todo além mar, daí eles vão fazer o empréstimo com o judeu, o Shiloh. Como se sabe, isso é um detalhe interessante, porque parece que a literatura, até onde eu li algumas críticas, inclusive aqui no Brasil, sobre essa peça, as pessoas ignoram isso. Isso é parte do grande ódio construído contra os judeus, de que eles são usurários e banqueiros, e existe isso na literatura brasileira, que é uma falsificação, a ideia de que o mercado financeiro na América Latina e no Brasil, ele é uma obra de judeus. Isso é falso, isso é uma obra da igreja católica. Foi a igreja, a igreja eram os bancos, a igreja fazia empréstimo durante o período colonial. Então, isso é uma falsificação, e isso frequenta a literatura sobre a história do Brasil, por exemplo, isso é uma mentira. Bom, mas o que acontece? Durante muitos anos, em função das perseguições religiosas, os judeus não podiam ter terra. Durante muitos anos, eu quero dizer, na Europa medieval, em que o valor era a terra, o que eles iam viver? De bens móveis. Eles viviam em guetos e eles viviam de bens móveis. Eles viviam de dinheiro, e as suas profissões eram profissões móveis, profissões que podem sobreviver depois de perseguições. Médicos, profissionais liberais, profissões que não dependiam da terra. Os judeus, quando essa maluquice dá uma trégua, essa maluquice religiosa, que é uma trégua curta, eles passam a viver, como classe média, profissionais liberais, durante um breve período, mas um período muito produtivo. Um breve período, não. Isso faz uns 400 anos. Mas, antes disso, essa peça que se passa num cenário obscuro e difícil para os judeus de Veneza, Shiloh que mora no gueto. A situação dele é horrível, porque ele é tratado como um sujeito inumano, e ele é profundamente ressentido. O bom Antônio, por exemplo, trata ele como um cachorro, chama ele de cachorro, trata ele como inumano, não gosta dele, etc. Ao passo, mesmo que na frente de Bassanio, Antônio, o bom, generoso e excelente Antônio, finge que trata Shiloh com respeito. Shiloh é um poço de ressentimento. Então, Shiloh resolve fazer um empréstimo, e Antônio seria o fiador. A peça é um conflito judicial sobre o modo como vai se executar esse contrato, que, obviamente, não é pago por uma série de intempéries, mas Shiloh não quer, ele não aceita, no primeiro momento, durante a discussão, que se pague para ele. Às alturas, Bassanio já está casado com o Porsche, já está tudo certo, ele já tem dinheiro para pagar duas, três vezes, repetições e repetições do indébito. No entanto, Shiloh está tão furioso, ele quer um pedaço da carne de Antônio. E aí tem uma série de pequenos escamoteios. Porsche se veste de homem, finge que é um júris consulto, jovem e brilhante, e começa a argumentar, comete uma série de mentiras e falácias, ao ponto de que Shiloh abre mão do seu caso. Mas aí ela, achando pouco que ele abra mão do seu caso, ela cobra dele, com mais uma série de escamoteios, que se ele... Ele chega em uma situação que ele perde tudo. Shiloh perde. Metade dos seus bens vai para Antônio, a título de uma espécie de idenização moral, coitado do Antônio, porque Antônio, nesse íntegro, perde um dos barcos, afunda, e supostamente ele teria perdido todos os barcos, que, no final, a gente sabe que não é bem assim. Mas, enfim, Shiloh perde tudo porque não queria entregar, porque não queria negociar. Shiloh, nessas alturas, para aumentar a intransigência dele e a dureza, a resistência dele de negociar, a filha dele, Jéssica, se apaixona por um dos amigos do Antônio. Antônio tirou tudo dele. E a filha dele, Jéssica, sai, abandona o pai, rouba o pai, leva joias do pai, leva a fortuna do pai e casa com o Lourenço. No final da peça, estão todos os cristãos na casa de poste, celebrando como uma espécie de final da novela, todos muito felizes, e Antônio está lá também como uma espécie de... do sujeito que abençoa toda aquela coisa, é o esteio moral daquela festa. e Shiloh, que perdeu tudo, está arruinado, e vive a sua grande tragédia, etc. Essa peça... Todo mundo considera essa peça como... Essa peça... Eu não sei por que ela é retratada, muitas vezes, como uma... Uma peça especialmente antissemita de Shakespeare, sobretudo o Bloom diz isso, eu acho estranhíssimo dizer isso, porque... Para você fazer... Para você tomar essa peça como uma peça contra o Shiloh, em que Shiloh é o personagem horroroso, você teria que compreender o trabalho de Shakespeare como um trabalho de escárnio, e eu não consigo ver isso. Eu acho... Eu não consigo enxergar isso, e menos ainda com a dimensão teológica que está implicada. Várias das discussões dentro da peça, dos diálogos, envolvem o problema teológico, e referências à Bíblia, e referências à mitologia. Então, eu não sei se eu expliquei tudo. A peça é um spoiler também, mas, em qualquer caso, Shakespeare é impossível ter spoiler. Tipo, Romeu e Julieta, eles vão morrer, mas vale ser lida cada linha de Romeu e Julieta. Isso é Shakespeare, isso não é cinema B. Agora, isso contra a primeira das questões. Eu li essa peça algumas vezes, vi uma... Assisti uma filmagem em que o Al Patino faz um Shiloh extraordinário, maravilhoso. Minha montagem é muito boa, muito decente, porque é toda fiel ao texto. O Jeremy Irons, que é aquele cafajeste, ele faz o Antônio, e é ótimo como Antônio, porque parece que é ele mesmo, está sentado ali simplesmente dizendo, eu concedo, eu concedo, eu aceito a minha pena, pode arrancar meu coração e ir embora, eu morro tranquilo, porque eu sou o fiador do meu amigo. É tipo, é uma assimetria narrativa de um personagem para o outro, é gritante. Essa assimetria, ela não é uma assimetria do autor que está falando de uma peça, é uma assimetria da realidade. Isso é que é importante, é o mercador que diz, a vida é assim. Ele diz assim, começou aqui, a história é assim, ele não está dizendo como deve ser. Essa parte do deve ser, ou esse caráter normativo, isso está na conta da minha interpretação hegeliana, porque isso tem a ver com o modo como as regras funcionam e se aplicam e são compreendidas como dever. Quanto à segunda questão sobre... tudo é negociado sobre o legislado, eu acho que tem uma parte, uma citação aqui, por isso que eu selecionei essa parte do espírito do cristianismo e seu destino, porque, no meio do texto muito obscuro de Hegel, ele diz assim, que agora as contradições serão parte... é a parte da vida dos que morrem. Tipo, a nossa vida aqui é o múltiplo da experiência, é o múltiplo e é contradição, é causa, é desordem, essa é a aparência e essa é como as coisas aparecem em si. O que parece claramente o legislado sobre o negociado, ou seja, um grande reino, o Ceteris Paribus, em que pacta sunt servanda é uma expressão que não tem nenhum sentido prático e nenhum conteúdo, é porque toda negociação, toda regra, todo poder, na medida em que ele é derivado das intenções e do reino intencional dos culpados, e na medida em que todos nós temos, todos nós, eu digo, todos os do reino de Antônio, somos tristes e legitimamente melancólicos, nós nos autorizamos a fazer isso. Como é viver no mundo do negociado sobre o legislado, isso pode, por um lado, esse é um mundo que parece ter claramente um respeito pela liberdade individual. Claramente você tem, e isso, Hannah Arendt fala disso também, do cristianismo como quem introduz a interioridade na civilização, a ideia de interioridade como um componente constitutivo das regras da civilização, das instituições, etc. Claro, obviamente, isso vai dizer, bom, isso é a livre negociação, ela é civilizatória. O problema, e, claro, essa expressão eu usei como ironia sobre os tempos que nós estamos vivendo, mas a peça é sobre isso, eu acho. A peça é sobre o custo moral disso, e o único momento, além do personagem do bobo da corte, que é o Lancelot, o único momento em que eu reconheço uma espécie de elemento de ironia mesmo, é Shakespeare dizendo, olha aqui que pessoal sério, olha que pessoal incorruptível, esse pessoal que está condenando o judeu, vejam que colosso moral eles são. Eles negociam tudo, até o anal de noivado, vale tudo. Como é que é esse mundo? Eu acho que Shakespeare respondia é como é a vida. É como é a vida. E eu acho que, por isso que eu não consigo, eu tenho profunda compaixão pelo personagem de Shylock, eu não sei como, talvez aí tenha uma espécie de ironia, mas eu não sei como alguém enxergar nisso uma comédia, eu acho profundamente melancólico essa peça, profundamente melancólica. É isso. Obrigado, Catarina. Mais alguém? José? Em parte, já respondi, se eu ia te perguntar, se você tinha visto o filme com o Al Patino, que eu também acho espetacular. Já respondi, sim, em parte, mas, de repente, pode aprofundar um pouquinho mais. se tu achas que toda essa questão, essa ambiguidade em relação à figura do Shylock, sobre a peça ser antissemita ou não ser antissemita, se ela foi tratada da forma como tu achas correta no filme? Acho que sim. Acho que sim. E acho que... Eu gosto muito do filme, porque eu imagino que encenar Shakespeare seja difícil para quem dirige e para quem encena. Mas faz muito tempo que eu vi o filme, mas tem três cenas muito tristes no filme, ou tristes, não, tem três cenas que não tem nada de comédia no filme, embora o filme tampouco seja comédia. Mas é assim, tem uma cena final do Shylock, do Al Patino, olhando para um canal em Veneza, alucinado. Ele abre os olhos, alucinado, ele perdeu tudo. Ali ele se dá conta quando termina o julgamento. E tem uma cena em Belmonte, na casa de Pocha, quer dizer, no reino de Pocha e tal, em que Pocha é extremamente cínica. Ela está olhando para alguém, como se estivesse dizendo assim, não me lembro para quem, não sei se é Neerissa, não sei se é Bassânio, que ela diz assim, que ótimo, não é? Tipo, conseguiu, é assim. Uma coisa assim, como se tudo o que tivesse acontecido fosse um divertissement. E depois tem uma única cena muito discreta, que não tem na peça, que é a Jéssica com o Lourenço, no filme isso tem, mas na peça não tem. É a Jéssica lamentando um pouco pelo pai dela, ela diz alguma coisa do tipo, bah, meu pai, bah, pois é, não é? É, mas ele precisa entender que a vida é assim. Uma coisa assim, é muito discreto, assim. Faz muito tempo que eu vi o filme, mas eu me lembro disso. Agora, sobre a questão do negociado sobre o legislado, é tão grave, é tão séria na peça, que tem um momento em que Jéssica e Lourenço estão namorando, eles negociam sobre o estatuto dos mitos. Ele começa, não, porque Diana tem uma lua cheia, belíssima, ela está caindo sobre umas árvores, e eles têm uma imagem extremamente poética, e eles começam a fazer um galanteio um para o outro, e começam a sacar, e aí essa deusa, e esse deusa. E eles vão negociando a narrativa dos deuses para namorar diante do luar. Quer dizer, é uma coisa assim, tipo assim, a ironia, a comédia fica para nós, entende? Se a gente estiver acompanhando e dizendo assim, mas essa turma é da pesada, entende? É o rialto, é o mercado de ações, entende? É o mercado financeiro, basicamente. E essa caricatura da noção de lei e de legalidade, e do pacto a sunt servanda, dos acordos que devem ser cumpridos, que é tomado no mercado como uma caricatura, como uma coisa que não tem nenhum cabimento ali, que é coisa de gente cruel, coisa de gente ressentida, coisa de gente estrangeira, coisa de gente... Isso aí... Isso aí eu não há... Hegel certamente não subscreveria isso, porque ele tem uma teoria do Estado muito forte. Eu queria fazer essa observação. Mas talvez o caráter irônico da peça também esteja aí, porque acho que Shakespeare jamais tomaria esse colosso moral do mercado como um exemplo autorizado a julgar quem quer que seja. Eles são cruéis. A crueldade está ali, no reino do triste Antônio, coitadinho. Eu acho que o filme tem um pouco disso, porque o personagem que o Jeremy Irons faz, especialmente, como é que eu vou dizer, cafajeste, no jeitão dele, é como se ele estivesse encenando o mal de propósito para mostrar o quanto Antônio é um personagem flácido do ponto de vista moral. Obrigado, Catarina. Eu que agradeço, imagino. Foi ótimo. Um intuito tão selvagem sobre a peça, e eu estou aqui. Que ótimo. Muito bom. Obrigado.